Galera, tá aí Pensando na vida, né? É... Próximo governo Como é que faz? Será que uma carabina dessa Atende aí uma segurança Residencial? Galera, veja bem Dois tambores Com Dezesseis chumbos Neles Facilidade de troca Ó Vamos simular Oito tiros Tô com outro no bolso Oito tiros Beleza Olha a facilidade que a gente tem De fazer Olha só E olha a diferença Não vou fazer mais, ó Porque tem chumbo aqui, ó Ó Um tiro Dois tiros Tem que tirar Se eu for desto, né? E vai, né? Atirei Atirei Então E outra coisa Esse tambor aqui Pode deixar Municiado Carregado Porque não tem mola Porque não tem mola Para cansar Não tem aquela mola Para poder Tá Cansando E se não Por exemplo A P35 Tem uma mola aqui Deixa eu ver se Deixa eu achar o outro Magazinho da P35 Aqui Vou mostrar para vocês Que não é bom Tá deixando Ele Municiado Aqui, ó Não é bom Tá deixando Municiado Porque tem uma mola Aqui, ó Ó Tem uma molinha aqui Internamente, ó Viu só Então se vocês Deixarem ele Municiado Essa mola Vai ficar travada Aqui, ó E com o tempo Ela vai cansar Viu só Aqui, galera Não tem esse problema Porque não tem mola Certo? Então É interessante, né? É uma situação Que a galera Está levando em consideração Também Ao adquirir Essa carabina Tá? Então A vantagem Você não precisa De documentação Você não precisa Basta ser maior De 18 anos É Você pode Deixar ela Com a pressão Em 225 bar Pode ficar aí Um ano Dois anos Com essa pressão aqui Você pode deixar guardada Com a pressão ali Por quê? Porque em qualquer momento Você vai usar Então você vai ter que ter pressão Não tem problema O sistema revolve Ou esse aqui É um tiro mais forte Né? Ou esse aqui É um tiro que dá Em torno de 70 60% Do mais forte Então um exemplo 290 metros por segundo Esse aqui vai dar 250 Entendeu? Porém, galera Veja bem Deixa eu chamar Outra atenção Para vocês Essa daqui Ela dá em torno De 30 A 35 joules Se você fizer Uma potência Boa nela Regular Na máxima Aquela ali Pessoal É 90 joules Então a diferença De força É gritante Por isso que eu sempre Bato na tecla Não existe carabina igual Cada carabina Tem sua proposta Alguns Sacrificam A precisão Mas Você quer uma carabina Para acertar 50 metros No fundo De uma lata De chumbo Um exemplo Eu consigo acertar 50 metros Essa lata de chumbo Desse jeito aqui Facilmente Com aquela Eu consigo Acertar Deixa eu dar um exemplo Aqui Uma pilha Eu consigo acertar Uma pilha 50 metros Com aquela carabina Não de primeira Eu posso estar lá Dar 5 6 tiros Pode estar pegando Ali pertinho É um exemplo Ponemos aqui Aqui Aí eu dou um tiro Posso acertar aqui Em qualquer lugar Com R8 Para mim acertar aqui Pode ser um golpe De sorte Agora Com esta daqui 10 tiros 9 acerto 10 acerto Porém Não vai ter a mesma Potência Que a R8 Vai ter Então Estou citando Estes dois exemplos De carabina Tá gente Então existe aí Se eu colocar uma PR900 Aqui perto da R8 Aí que o negócio Fica muito mais gritante Porque além da PR900 Ter uma autonomia Bem baixa Ela não é tão potente Agora a R8 Tem 60 Em torno de 64 Disparos Desse 64 Começa em torno De quase 100 Joules Automaticamente Vai caindo Porque ela é alto fluxo Essa aqui não Essa aqui Dá em torno De 50 disparos Regulados Tudo na mesma velocidade Tudo ali Tudo ali bem Próximo do outro Depois ela come A hora que a vaula Deixa de atuar Ela começa a perder potência Então Veja bem galera Existe N Tipos De PCP Nenhuma Nenhuma Tem a mesma proposta Nenhuma Vai atender A todos os gostos Há quem goste De R8 Há quem goste De P35 Há quem goste De Boito Há quem goste De D-State Há quem goste De M25 Há quem goste De Cometa Há quem goste De Evanix Há quem goste De todo tipo De Crao Enfim Gente Tem carabina demais Então se alguém Optou por uma carabina É porque aquela carabina Atendeu o gosto dele Ah mas chegou a carabina Aqui ela não está Me atendendo Então você precisa saber Se ela está Dentro da proposta Que ela foi Construída Certo Não queira uma Roça R8 Para tiro de precisão Queira uma Roça R8 Para resolver O problema Resolver de uma vez Só Pá Bum